Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Esse ano a Cita está com uma campanha diferente para o dia dos namorados. Aquecendo Corações é o título da nossa campanha. Estamos arrecadando cobertores, edredons, cobertos, acolchoados, em bom estado. A pessoa vem aqui na Cita, traz a sua coberta e recebe os cupons para concorrer a prêmios. Nós temos três prêmios. O primeiro prêmio é uma viagem à Ferrovia do Vinho para o casal, ou para duas pessoas. Depois, o segundo prêmio é um mini book fotográfico com os nossos parceiros do Clique de Dois. Também para o casal, ou se a pessoa vencedora não tiver o seu casal, pode escolher outra pessoa para fazer o seu book ali. E o terceiro prêmio é um almoço para duas pessoas ali no restaurante, também nosso associado, Recanto dos Sabores. Muito importante ajudar as pessoas, principalmente nessa época, onde tem tanta gente passando frio e fome. Ontem a gente fez uma ação social também arrecadando alimentos para uma pessoa que estava precisando muito. E ali na loja as pessoas ajudaram bastante e já fizemos a entrega. E agora a entrega da cobertinha para não passar frio. A promoção vai até o dia 11. A gente vai arrecadar até o dia 11 de junho. E dia 12, às 9 horas, a gente vai fazer o sorteio. Estas cobertas, elas serão entregues para as pessoas que realmente precisam. Então a gente vai nas casas carentes ali na Avenida Camacuã, naquela estrada que vai lá para as camélias. E então a gente vai entregar realmente para as pessoas que estão necessitando dessa coberta. Este ano a CITO optou por fazer a arrecadação das cobertas e não do agasalho, porque já tem outras entidades fazendo do agasalho e distribuindo. No ano passado a gente também fez o agasalho, mas este ano estamos inovando e arrecadando as cobertas, que é tão necessária quanto o agasalho. O ano passado na entrega dos agasalhos também nessas comunidades carentes, a gente percebeu que muitas não têm nem o colchão ali para dormir. Então a coberta já auxilia bastante. A CITO A CITO